Olá pessoal, Renato Santana, dono do canal Estil na Veia. E hoje a gente vai abordar um tema muito utilizado no Brasil em forro com F530. É o forro estruturado, é um forro que exige uma precisão de perfis para ter alinhamento. É o forro que faz a sustentação, é o F530 quem utiliza esse trabalho. O F530, a canaleta, que é muito falada, ele tem as suas particularidades, os seus benefícios, porém ele tem que ser um produto normatizado, ele tem que ser um produto fiel a quem está utilizando. Para quê? Para vocês terem uma superfície alinhada, uma superfície prana, porém está tendo muito fundo de quintal no mercado. Pessoas, fabricantes querendo usar e dar má fé para entrar no mercado, disputando com indústrias, o pessoal colocando em risco a nossa categoria. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui hoje, no vídeo, espero que vocês curtam, tá? Compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações, e eu vou mostrar aqui nesse vídeo alguns detalhes mínimos para vocês prevenir e aprender também como diferenciar um material do outro, se ele está normatizado, se ele é fundo de quintal. Por quê? Porque esse daqui te traz um problema no seu alinhamento do seu forro e também futuras patologias, caso você esteja utilizando um material não normatizado, tá? Vou dar dois exemplos para vocês aqui entenderem. Um perfil, ó, a gente tem um fabricante esse e esse daqui é outro fabricante. Se vocês notarem no detalhe, olha a cor desse aço, olha a cor desse, olha a cor desse aço e olha a cor desse. Por quê? Eu estou falando isso. Notem que esse aço já está com problema, ele já está querendo ter uma reação, uma corrosão branca aqui, ele já está querendo ver a corrosão vermelha. Por quê? Porque a zincagem dele, o banho dele, não foi compatível a esse tipo de aço, tá? Não fizeram certo. Notem que ele está tendo já, né, esse problema e também querendo enferrujar o corte, isso que foi cortado com tesoura, tá? Não foi cortado com disco abrasivo. E olha o outro corte que foi cortado com tesoura, está intacto, cicatrizou. Só que um dos detalhes que eu quero mostrar nesse vídeo, tá? Para vocês citar até agora, quero que vocês conscientizem o pessoal que utiliza e o pessoal que compra, principalmente alertar o vendedor se realmente você está comprando um produto certo para o seu uso. Ó, vou dar o exemplo aqui. Note nesse perfil que ele está reto, ele não tem aquela dobra de visão do meio, igualmente esse daqui, ó. Olha a diferença de um para o outro, são fabricantes diferentes. Porém, esse está normatizado, porque esse tem o nome da edificação da empresa, tá? Eu vou mostrar da empresa e olha a diferença do material, olha só, tá? Vou pegar até um outro aqui que também é ruim, colocar o certo no meio. Reparem, vocês veem que tem muita diferença, tá? O que acontece? O rejecimento dele aqui no meio, essa dobra é muito importante, tá? Para o parafusamento e para o alinhamento do forro. Esse daqui, pessoal, infelizmente, ele é muito fraco, ó. Eu nem aperto direito, ele já dobra. Agora eu vou tentar fazer esse daqui com o normatizado. Olha a minha dificuldade, eu não consigo. Por quê? Porque ele vai e volta, ele vira uma mola, pessoal. Ele vira, acaba virando uma mola, tá? Agora esse daqui, por ser reto, ó, vou pegar outro, ó. Por ser reto, você dobra facilmente. E sabe o que acontece? Na hora de vocês segurar o forro, o próprio forro, colocando a mão ali, segurando, vocês acabam entortando isso daqui. Por quê? Porque esse aço, ele não está certo como que ele deveria ser feito. Então, vocês prestem atenção, tá? Como vocês podem saber, ó, se o produto está normatizado, ó. Aqui, ó, a maioria das empresas marca dentro, ó. Esse produto foi feito no tal ano, tá? Cadata, tudo, o nome da empresa. F530 canaleta, tá? Usar 275. E o padrão do aço é o 0,50, tá? Milímetros aqui, assim, ele também, ele tem 3 metros, ó, tá marcado. Aqui foi feito dia 22 do 6 de 2018. E a NBR, que é muito importante, que é a norma. Aqui tá o código da NBR, 15217, tá? Então, o que acontece? Preste atenção, antes de adquirir um produto em qualquer loja, Procurem esses detalhes muito importantes. Notem que tem muita diferença dos fabricantes de fundo de quintal Para os fabricantes que trabalham a sério. Às vezes, vocês pagam 2, 3 reais a mais, Mas vocês têm garantia. E se isso te der problema, vocês têm como acionar a segurança, tá? Para ter a troca do produto e arcar com as consequências. Agora, esse daqui, felizmente, vocês não estão trabalhando com o produto adequado. Isso daqui são sobras de materiais que eu gosto de pegar e guardar. E esse conteúdo para mostrar para vocês, tá? E nos próximos vídeos eu vou falar um sistema aí de colocação, de encaixe, Das emendas desse perfil, tá? Pessoal, compartilha esse vídeo, deixa aquela curtida. Eu acho que foi um vídeo explicativo para vocês ficar esperto com o mercado Que tá poluindo o nosso sistema. Valeu? Steel na veia!